Essa é Bibi Perigosa. Quem olha pra ela não sabe o quanto ela é perigosa. E esse outro aí, todo triste e pensativo, é o Toquinho Pé-de-Porco olhando os vídeos dela e relembrando o passado. Para entender melhor essa história, teremos que voltar ao passado. Toquinho Pé-de-Porco conheceu Bibi Perigosa no show do Zé Felipe e acabou se apaixonando pelo seu gingado. Eles acabaram se relacionando por dois anos. Quando Toquinho Pé-de-Porco ficou sabendo quem realmente é Bibi Perigosa. Bibi Perigosa é louca, toma rivotril e bebe muito. Tem várias personalidades num dia tá bem, no outro não tá tão bem assim. E foi por isso que Toquinho Pé-de-Porco resolveu se separar. Mas agora ele anda nessa agonia e já anda pensando em voltar com Bibi Perigosa. Então o que você acha? Toquinho Pé-de-Porco deve voltar para Bibi Perigosa? Ou ele deve seguir sua vida e encontrar um novo amor? Comente logo abaixo e não deixe de compartilhar este vídeo.